Pensa a Deus para que olhe por nós Pá 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 Já perdi vários amigos mas não cala Encosta! 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 O que isso é o caralho? Tá vindo de onde, vagabundo? Eu tô vindo de casa, senhor! Casa? É! Eu tô indo trabalhar! Tô indo trabalhar, é? É, senhor! E nada de errado aí contigo não, né? O que seria errado, senhor? Coisa errada é coisa errada! Não, isso é relativo! Relativo como assim? Ué, porque o que pode ser errado pra mim pode não ser errado pro senhor! O que é errado no mundo é errado pra todo mundo! Não, isso complica! Ah, complica? É, pô! Ah, complica, né? Por acaso o senhor tá com droga nessa porra dessa mochila? Eu não uso droga não, senhor! Não tem droga não, senhor! Sou contra droga! Sou totalmente contra droga! Eu dei droga! Totalmente contra droga, né? Então não tem nada de errado com essa mochila, né? Não, o senhor não tá perguntando se não tem nada de errado com a mochila ou se não tem nada de errado dentro da mochila? Vem cá, cidadão! Tu tá de sacanagem comigo? Não! Tu tá de sacanagem comigo, vagabundo? Não, senhor! Pelo amor de Deus, é aquilo! Abre essa porra! Abre! Abre! Caramba, calma, senhor! Tô nervoso! Que porra aqui! Aqui! Calma, senhor! Vai camada na mochila aqui, senhor! Que isso aqui! Que escolete, senhor! Porra, não é isso! Abre, vamos embora! Calma, senhor! Tô nervoso, senhor! Camisa do Flamengo? Qual o caminhão com essa Flamenguista, porra? O que tem aqui? Calma, senhor! Que isso! Veja pra cada minha avó, senhor! Cada sua avó? É... Caletinha bife? Não tem nada! Não tem nada! Não precisava disso! Pois é, senhor! Eu falei pro senhor aquilo... Então por que que o cidadão perguntou se tinha alguma coisa de errada na mochila ou com a mochila? Porque eu tava na dúvida se era na mochila... Quer saber? Mete o pé! Mete o pé! Bora! Vai, vai, vai! Pega essa porra e mete o pé! Calma, senhor! Vai pro porra do teu trabalho! Trabalho? Tu falou que trabalho? Eu? Ah, falei... Tu mentiu pra mim? O que que é mentira pro senhor? Eu peço a Deus... Foi mal, gente! Ó, tá vendo? Eu vou pra casa da minha avó depois aqui, ó! Tá vendo? Tem entre as minhas roupas... Que isso? Que isso, senhor! Ô, senhor! O senhor vai quebrar! Vamos abrindo! Abre aqui! Abre o tênis! Calma! Deu tênis, senhor! Deu tênis, senhor! Caralho! Ô, senhor! O que que é isso? Ô, senhor! Me fudeu todo, senhor!